Se vocês acham que o MrBeast é um youtuber que pensa literalmente cada segundo do vídeo pra prender o espectador Eu quero que vocês imaginem o maior canal infantil do mundo Obviamente eles não são o maior canal infantil de todos Por mera coincidência eles sabem exatamente como prender o seu público O que faz a gente chegar no público alvo deles, que no caso são crianças O que mais existe agora de relatos na gringa são de crianças que são absurdamente viciadas no Cocomelon E o motivo tu pode pensar que põe conta de que eles são um ótimo canal Com conteúdo ótimo, como se fosse a nossa turma da Mônica, só que da gringa, mas será? Porque tem alguns estudos que mostram meio que o contrário disso Que comparam esse canal aí com o uso de nicotina E que causa os mesmos sintomas às crianças de quem tem DDH Uma expert postou falando o seguinte O pior show que uma criança pode assistir O primeiro motivo que a gente pode dar, por exemplo, são as cores Eles usam cores em saturação máxima possível pra ficar mais brilhante Esse tipo de saturação geralmente a gente vê, por exemplo, em notificações, sabe? Pra chamar a nossa atenção Então imagina um desenho inteiro Onde a saturação tá chamando muito a atenção mesmo Tem muito relato que as crianças não prestam simplesmente atenção e mais nada Só no vídeo da Cocomelo que tá passando Tirando que o uso das cores também são escolhidas pra ficarem contrastando uma com as outras O que é o contrário de vários desenhos que, por exemplo, podem usar uma paleta de cores reduzidas Até mesmo pra diminuir o tanto de estímulo visual Só que a Cocomelo procura todos os tipos de estímulos possíveis que a gente tá falando sobre Até, por exemplo, olha só, colocar uma legenda com um karaokê Entretanto, a gente tem que pensar que as crianças que assistem esse tipo de vídeo Obviamente elas não sabem nem ler É óbvio que é só mais uma estratégia de retenção Até porque passa tão rápido ali que uma criança que tá aprendendo a ler também nunca vai saber, sabe? E nisso, a gente chega também nos cortes absurdos Assistindo um vídeo do Mr.Bicho ou de algum canal de vlog Tu deve saber que a tela não fica parada assim por muitos segundos Se tu reparar, tá sempre mudando e sempre tem alguma coisa acontecendo Nos desenhos que a gente via antigamente, se tu for pensar a turma da Mônica, sabe? Tio Patinhas ou qualquer coisa assim, mesmo ele sendo 3D A câmera ficava parada enquanto os personagens meio que ficavam interagindo assim E esse TikToker aqui, que estuda o cérebro, ele percebeu que no desenho My Little Pony Os cortes eram mais ou menos a cada 6 segundos E então, ele resolveu contar a cada quantos segundos que eram os cortes e mudança de câmera nos vídeos da Cocomelon E olha, isso aqui ele mal consegue falar até 2 segundos todas as vezes Esse outro youtuber também fez um estudo sobre várias animações E olha esses números porque eles são bem assustadores Que 95% das cenas do Cocomelon tem menos de 2 segundos Ou seja, é um monte de corte, um monte de coisa acontecendo O David vai tá passando aí na tela, cara, na edição, com certeza, com o vídeo deles E vocês vão perceber, sabe? Começar a perceber o quanto tem sim e é meio assustador Um vídeo desses consegue prender facilmente um adulto de tão viciante Natasha, mas por que que isso faz mal se a criança tá assistindo e o pai tá de boa ali, cara? Então, a gente vai chegar nisso, cara? Eu só vou mostrar que isso aí também é só uma parte do absurdo completo Eu sou o papaizinho recente, cara, você sabe, eu quero falar sobre esse assunto em especial Porque eu percebo que a maioria dos pais e também das mães, até mesmo por não saber Mas eles acabam colocando seus filhos pra assistir essas coisas E eles acabam virando realmente um zumbizinho ali, cara Tendo um monte de problemas psicológicos, sabe? Que os pais ficam se perguntando, nossa, como que isso aqui aconteceu? E olha isso aqui, colocar um bebê, colocar uma criança na frente de uma tela Presta atenção que se tu colocar aí um vídeo normal A criança vai assistir cerca de 11% e pode ser que se distraia, sabe? Mas tô colocando um vídeo do Cocomelon Esse número de 11% sobe pra 80% Isso aí chega a ser quase não natural, sabe? A gente realmente tem que falar sobre isso mais a fundo Antes de continuar, tava caindo um monte de vezes aqui no preto na John Bet E no jogo Double, então eu pensei que ia cair mais uma vez E joguei um casinho, mano, na loucura No branco multiplica por 14, então imagina só E eu girei aqui, gente, e realmente caiu no preto Quem jogou no verde perdeu, porque é assim que funciona Então eu não tenho como prever e essa aqui é a parceira do canal John Bet Que é claro, né, gente, uma casa de jogos que não é investimento Me mostro ganhando e perdendo aqui, porque essa é a realidade Não é renda extra e sempre é só pra maiores de idade Porque tu sabe muito bem que tu pode perder Eu ganhei nessa rodada aqui, mas eu já perdi em várias outras E quem também jogou nas outras cores perdeu, sabe? É assim que funciona Aqui dentro também tem os esportes que se tu quiser fazer uma fezinha, cara Pra apostar contra algum time que tu acha que vai perder Ou até mesmo selecionar quem vai fazer o gol, cara Tu pode acertar e também multiplicar E esse aqui é um maravilhoso crash Na verdade eu tava crashando horrores Olha aquilo ali, cara Mas na última rodada eu tinha subido bastante Então eu pensei que pelo menos nessa ia passar acima de 2x E eu multiplicar por 2 Então eu coloquei mais um casinho e começou a subir Enquanto sobe eu já posso falar que se tu convidar os teus amigos Pra jogar aqui dentro da John Bet E eles colocarem 50 reais logo no começo Tu ganha 20 conto, então imagina, cara Se tu tem amigos aí que jogam, sabe? Realmente não perde isso aí Passou então de 2x Eu tirei no 2.x e fui crashar lá no 4,7 Feliz que ficou, mas triste ali Que foi mais ambicioso e acabou perdendo Usando meu código topinho Vocês ganham um monte de benefícios E também ajudam aqui no meu canal Mas é claro, gente Sem colocar o dinheiro da janta Mano, irresponsabilidade Tamo junto Continuando que uma jornalista do Newark Time Visitou os estúdios do Cocomelo Eles fazem algo que eu posso dizer, gente Que é minimamente interessante Porque existe uma sala chamada A Sala da Distração Onde uma criança de cada vez entra ali E tem duas televisões que são colocadas na frente dela Na televisão da esquerda Passa vídeos do Cocomelo Animações, assim, sabe? Seja o que for E na televisão da direita São vídeos, assim, simplesmente da vida real Como um copo de café sendo servido Alguém cortando o cabelo Acontece que eles pegam todos os momentos Que as crianças se distraem um pouquinho E olham pra segunda televisão E então fazem uma anotação Ou seja, eles sabem exatamente o momento Em que a criança ali se distrai E nesse momento eles tem que adicionar alguma coisa no vídeo Como, por exemplo, um corte ou o que for O que faz elas ficarem, tanto assim 80% focadas no desenho Tirando que foi confirmado Que realmente nada lá dentro é por acaso Eles estudam até mesmo a cor, sabe? Pra se colocar ali numa calça Numa personagem Porque isso também vai influenciar Bastante a criança que tá assistindo O ônibus é amarelo Por um motivo específico Na descrição dos vídeos Diz que é pra ser um canal Completamente focado Em educação com qualidade Mas aparentemente o foco não é esse E sim reter as crianças assistindo Muitos pais começaram a relatar Que os filhos também começaram a falar Tipo, não, não, não Por exemplo, quando eles iam escovar os dentes Tomar banho ou qualquer coisa semelhante E o motivo é porque tem uma música ali Cara, que o bebê literalmente fica falando Não, não, não E é justamente nesses momentos Assim que os pais pedem pros filhos cooperarem Sabe? Isso eu não consigo entender Ele tá ensinando literalmente a criança A ser rebelde e falar não, sabe? A mesma coisa com animações Que ficam mostrando, por exemplo Crianças sendo mal educadas Ou comendo doces e porcarias Na minha concepção realmente não faz muito sentido Existe uma trending do TikTok Que parece engraçada Porque é uma situação realmente maluca, sabe? Que mostra bebês que são viciados nesse canal Por exemplo, esse bebezinho aqui Que aprendeu a mexer no controle E colocar na televisão, cara Ou vários que aparecem correndo assim Quando escutam a música da intro E acontece que eu entendo Que tem muitas pessoas Que culpam os próprios pais Por conta disso Sabe que os pais permitem Assim que os filhos assistam televisão E ainda mais esses vídeos que são mais viciantes E eu consigo ver agora os dois lados, sabe? Ainda mais que eu sou pai, né? Cara, eu posso falar pra vocês Que na verdade O meu filho tem oito meses, cara E ele nunca assistiu nada de televisão Ou nada no celular assim também Porque desde pequeno A gente simplesmente nunca deixou, sabe? Hoje em dia, na verdade Ele nem se interessa Claro que às vezes Tá passando alguma coisa na televisão Ele dá uma olhada assim Mas parece que mesmo Se a gente quisesse deixar esse momento, sabe? Ele olhando pra TV Ele meio que não se interessa mais Porque foi o jeito que até então ele foi ensinado E é lógico que daqui a pouco, sabe? Já vai ser melhor Pra ele poder assistir alguma coisa Mas isso que a gente tá fazendo Pode ter certeza que 80% ou mais, sabe? Dos pais não fazem Porque também, cara Não é nada fácil Principalmente mães solteiras Ou pessoas que não tem uma rede de apoio Eu não consigo imaginar mesmo Como que uma mãe sozinha Pode conseguir, cara Porque um bebê Realmente ele depende de ti, cara O tempo inteiro E quando tu não tem esse apoio Tu não consegue ficar um segundo Sem o teu filho Quando tu coloca um celular Ou uma televisão na frente dele 10 minutos Pode fazer uma diferença absurda Pra tomar um banho O cara lavar o rosto Descansar Limpar a casa Fazer qualquer coisa mesmo E acontece que os pais Acabam fazendo isso Pra ter um pouco de paz Um pouco de tempo pra eles Só que é aquilo No começo é bacana Sabe? Porque a criança fica ali assistindo E tudo bem Não parece algo ruim Entretanto Foi dito várias vezes Em vários lugares Que esses vídeos assim Funcionam realmente como drogas E o que acontece Quando alguém para de se drogar A pessoa tem abstinência A pessoa fica maluca, cara E é isso que acontece com os bebês Se tu não hiper estimular ele O tempo inteiro Ele vai ficar num tédio Muito rápido Porque ele tá acostumado Com uma dopamina muito alta Então tu acha que vai tá fazendo Algo positivo Porque o teu filho tá gostando Tá feliz e tal Mas ele fica viciado E coisas que eram brincadeiras Que ele fazia antigamente Agora ele não vai mais fazer Porque não é mais interessante, sabe? Então começa a parar Sem chorar Se tu tirar a televisão Cara, e tu acabou de destruir Com a tua vida Pelo menos por um tempo Realmente vai ser muito difícil Sabe? Porque enquanto ele não tiver Ali no vício O cara na droga Coitadinho, né, cara? Ele vai ficar chorando Isso aí é a mesma coisa Por exemplo No começo da introdução alimentar Quando tu dá açúcar Ou doces Ou coisas assim Que não precisam, sabe? A criança vai querer começar A comer, cara, só isso Porque, pô, é viciante Açúcar vicia E é muito bom Sendo que não faz sentido Porque se tu for pensar Uma criança, sabe? Se ela nunca experimentou Nenhuma comida Tudo vai ser novidade Tudo vai ser bem interessante E o Cocomelon É basicamente o açúcar, sabe? Da internet É claro que é muito difícil Muitas pessoas usam as telas, cara E simplesmente Eu não tenho como dizer Pra pessoa não usar Porque eu sei que não é fácil, sabe? Mas pelo amor de Deus Tenta pelo menos vigiar O que o teu filho tá assistindo Porque se ele cai Nesses vídeos que são muito ruins Na verdade vai ser tão ruim pra ti Como vai ser ruim pra ele também Na internet tem vários tipos de conteúdo Que é assim Pelo menos um pouquinho Mais recomendado, sabe? Pra criança Que vai ajudar um pouquinho Então é mais interessante Do que ver Cocomelon Pelo amor de Deus Esse canal aí é feito totalmente Pra lucrar, sabe? Bate 2 bilhões de views por mês Eu fico pensando, sabe? O que tem que ser feito? O YouTube será que tem que fazer alguma coisa? Ou é conscientização em relação aos pais? Pra colocar algo pra assistir assim Mais tranquilo? Enfim, qual que é a opinião de vocês? Comenta aí, tá bom? Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal